Cabelo bagunçado, barba por fazer Eu só amo virado que não paro de beber E depois que ela foi embora minha noite virou o dia Nossa cama ficou fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou e agora sozinho estou Jogador na rua sem destino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no sufoco viver nessa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar e bar de noite, noite e dia Toda noite cama fria Rodolfo Pereira Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou e agora sozinho estou Jogador na rua sem destino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no sufoco viver nessa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar e bar de noite, noite e dia Toda noite cama fria Toda noite cama fria Toda noite cama fria